Então vamos lá, oitavo ano, então veja só, na semana passada a gente viu a regra de 3 simples e agora dando continuidade a gente vai ver a regra de 3 composto, como é que funciona? Primeiro, olha bem essa definição aqui de regra de 3 composto, então nós temos dois tipos de regra de 3 nós vimos a regra de 3 simples e agora a gente vai ver a regra de 3 composto então observe que a definição ela diz que é uma regra prática para resolver problemas que envolvam 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais então nós vimos pessoal, na aula anterior, que quando eu tenho apenas duas grandezas a gente trabalha com grandezas, com regra de 3 simples então se eu tiver duas grandezas, ela é chamada regra de 3 simples quando eu tenho três ou mais grandezas, elas são chamadas de regra de 3 composto então eu tenho que ter a partir de 3, certo? Para ser composto e aí, como é que a gente vai resolver esse probleminha? observe que nós vamos resolver alguns exemplos aqui, certo? e como eu falei nas aulas anteriores, para a regra de 3 simples nós temos o seguinte, o primeiro passo é a gente descobrir, certo? identificar as grandezas que estão dentro do problema, certo? essas grandezas pessoal, elas podem ser de duas maneiras, certo? as grandezas, elas têm a grandeza do processo, certo? do problema e a grandeza do produto o que é que essas pessoas, o que é que essas máquinas, alguma coisa vai realizar no final, alguma função então observe que, se vocês separarem o processo do produto que o produto é aquela obra final, certo? que o pessoal vai fazer então veja só, como é que a gente vai separar e, essa outra maneira aqui, que eu vou falar para vocês explicar para vocês aqui ela até facilita, que não tem aquele negócio de uma aumentar, a outra diminuir, uma inversa até direto então, para facilitar para nós aqui então observe o seguinte, observe esse exemplo numa gráfica, existem 3 impressoras que funcionam sem parar 10 horas por dia durante 4 dias imprimindo 240 mil folhas tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas restantes? primeiro vamos identificar aqui as grandezas então aqui eu tenho, ó uma grandeira que são impressoras horas por dia outra grandeza aqui eu tenho a quantidade de dias e aqui eu tenho a quantidade de folhas ou seja, nós temos aqui, pessoal 4 grandezas agora, observe o seguinte nós temos essas 4 grandezas eu tenho que descobrir quais as grandezas que fazem parte do processo então, ó as impressoras horas por dia e dia quais são essas grandezas que fazem parte desse processo ó eu vou dar uma dica pra você do processo operários dias horas por dia magnas quem vai ser o produto final é o que você vai realizar no final como exemplo eu tenho o número de métricos quando a pessoa vai asfaltar alguma coisa eu tenho o número de quilômetros quantos quilômetros aquele carro vai andar eu tenho o número de casas e tem o número de páginas de livros perto de livros então, observe o seguinte primeiro qual é o produto final o produto final é o que? é folhas que vão ser impressas né então, observe que o produto final vai ser quando você imprimir essas folhas então, isso aqui é o que é chamado produto final então, ó eu tenho 3 impressoras então, eu tenho a primeira grandeira impressora segundo, horas por dia e o número de dias e o produto final vai ser a impressão dessas folhas certo? essas coisas vão estar impressas agora, observe o seguinte ele diz que 3 impressoras então, eu tiro aqui impressora certo? eu tenho 10 horas por dia trabalhando 10 horas por dia certo? durante 4 dias então, tudo isso aqui ele vai ser certo? fundamental para o produto final que vai ser o número de folhas que serão impressas então, ó 3 impressoras trabalhando 10 horas por dia durante 4 dias certo? vão imprimir 240 mil folhas certo? então, isso aqui, ó isso aqui faz parte essas 3 grandesas faz parte do processo certo? e a impressão dessas folhas certo? é que é o produto final então, isso aqui vai trabalhar para fazer isso aqui a impressão das folhas certo, pessoal? e aí, depois ele diz ó observe que ele diz tendo se quebrado uma das impressoras ou seja se eu tinha 3 impressoras quebrou uma eu fiquei com duas certo? e aí ele quer saber em quantas trabalhando quantas horas por dia durante 6 dias ele vai imprimir 480 mil mil folhas então, observe pessoal eu coloquei aqui, ó certo? até as linhas certo? coloridas para vocês verem o seguinte observa o que está acontecendo aqui o que está nessa linha azul ó o 3 o 10 o 4 e desce aqui para 480 mil e aqui eu tenho o 2 o 6 e o 6 e 240 mil observe que aqui, ó ele está fazendo um x né? está cruzando um com a outra isso quer dizer que aqui eu não preciso saber se é diretamente ou inversamente proporcionais o que eu tenho que acompanhar são essas linhas aqui certo? é claro que se você quiser usar canetas de cores diferentes mas você fez isso aqui, ó se sobe quando ele desce e né? então o importante é formar esse x aqui certo? não precisa ser de cores diferentes se você montar direitinho aqui, ó isso quer dizer que na hora de você montar o seu problema o que é que você tem que fazer? vai acompanhar as linhas com essas cores digamos o seguinte, ó isso quer dizer que eu vou multiplicar 3 vezes 10 vezes 4 e aqui, ó 4 480 mil aí aqui 2 vezes x vezes 6 que multiplico 240 mil então, ó a multiplicação dessa todos que estão nessa linha com esses outros que estão com essa outra linha então, observe o seguinte como é que isso vai ficar aqui então, primeiro eu começo multiplicando a linha da encosta então, aqui vai ficar da seguinte forma, ó 2 vezes x vezes 6 vezes 240 mil 240 mil igual aí você iguala quando você multiplica uma linha de uma cor você iguala a outra linha que vai ficar 3 vezes aí eu venho 10 vezes 4 vezes aí eu tenho aqui, ó 480 mil certo? 480 mil então, observe o seguinte é só você montar certo? desse jeito aqui formando esse x cruzando um com o outro e aí você sempre pega esses valores que estão na linha com a mesma cor e multiplica e um igual ao outro agora, observe o seguinte, ó o primeiro membro certo? que é esse daqui essa multiplicação está antes do sinal de igual então, observe que todo mundo aqui está multiplicando pelo x se estiver multiplicando eles passam aqui dividir então, observe que eu tenho 240 mil no primeiro membro e eu tenho 480 mil no segundo membro isso quer dizer, pessoal que se eu tenho um no primeiro membro outro lá no segundo membro eu posso cortar esses zeros então, 4 zeros aqui eu corto e corto 4 zeros aqui agora, observe o seguinte aqui eu tenho assim, ó 2 vezes x vezes 6 vezes 24 e sobrou ali certo? depois que eu cortei os 4 zeros aqui vai ficar 3 vezes 10 vezes 4 vezes 48 também que sobrou depois os 4 zeros ó tudo que estiver multiplicando o x quando a gente quando a gente chega no final o que é que diz? o que estiver multiplicando ele vai passar a dividir então, tudo isso aqui que está multiplicando o x ele vai dividir se ele vai dividir ele vai passar na parte de baixo então, aqui vai passar 2 vezes 6 vezes 24 certo? e em cima vai ficar 3 vezes 10 vezes 4 vezes 48 então, observe agora o que foi que nós fizemos aqui ó observe que tudo está multiplicando o x aqui no primeiro mesmo eu igualei ao outro que está multiplicando no segundo mesmo aí, observe que aqui eu tenho 3 vezes 10 vezes 4 480 certo? aqui, simplesmente você cortou os 4 zeros em cima e os 4 zeros embaixo que sobrou aqui ó 48 e 24 e aí observe o seguinte aqui você multiplicando tudo isso aqui você vai chegar a esse valor 5.760 multiplicando tudo isso aqui vai chegar a 281 e no final você vai pegar esse número de cima dividir pelo número de baixo que vai achar o valor de x certo? você pode fazer desse jeito e pode também fazer na forma de simplificação como eu vou fazer aqui agora então observe que eu vou dar duas maneiras tem essa maneira multiplicando todo mundo depois dividindo e tem essa outra maneira que eu vou ensinar para vocês aqui agora certo? que a gente já viu em aulas passadas aí aulas no término então observe o seguinte quando eu cortei os 4 zeros né? observe que na parte de cima eu tenho 3 vezes 10 vezes 4 vezes 48 na parte de baixo eu tenho 2 vezes 6 vezes 24 primeiro ó pessoal observe o seguinte isso aqui é muito importante vocês aprenderem essa parte de simplificação porque facilita muito ó 48 e 24 eu posso dividir 48 aqui em cima por 24 e mais quando eu dividir aqui ó vai sobrar só 2 aqui entendeu? eu peguei ó 48 dividido por 24 então 48 dividido por 24 dá 2 certo? observe que sobrou uns 2 lá em cima e eu tenho um 2 aqui embaixo eu posso cortar o 2 embaixo com esse 2 que deu lá em cima certo? tranquilo até aí observe que aqui embaixo agora ó eu tenho aqui tá dessa forma agora ó lá em cima eu tenho 3 vezes 10 vezes 4 sobrou lá em cima só foi e aqui embaixo por enquanto tá sobrando só o 6 agora observe o seguinte será que eu não posso simplificar 3 por 6? eu não posso dividir 6 por 3? se eu dividir 3 por 3 dá 1 6 por 3 dá 2 se eu pegar o 6 que tá embaixo e dividir por 3 que tá em cima vai dar 2 é isso? agora observe o seguinte se eu pegar o 4 que tá em cima e dividir por 2 que tá embaixo vai sobrar 2 isso quer dizer pessoal que aqui embaixo já desapareceu todo mundo e lá em cima eu tô com isso aqui ó 10 vezes 2 e 10 vezes 2 é igual a 20 veja como ó veja como facilitou muito pra mim certo? pra mim não chegar nesses números você pode se você tiver facilitado pra fazer assim não tem problema nenhum certo pessoal? então ó você pode multiplicar todo mundo que tá em cima e multiplicar todo mundo que tá embaixo depois dividir um pelo outro certo? e aqui ó se você fizer 5.760 dividido por 282 você vai achar x igual a 20 observe que nessa aqui também eu fiz simplificando e facilitou pra mim eu achei melhor fazer assim certo? então no resultado final se for só essa multiplicação 10 vezes 2 certo? deu ruim mas se você achar melhor fazer desse jeito não tem problema nenhum certo? aí vai ficar a critério de você certo? tranquilo? primeiro exemplo então vamos lá agora no exemplo 2 aí ó observe que no exemplo 2 ele diz o seguinte em um prédio 18 pintores pintam uma área de 900 metros quadrados em 6 horas de quantos pintores com o mesmo com o mesmo desempenho dos anteriores vamos precisar para pintar uma área de 1400 metros quadrados pessoal observe o seguinte primeiro par a gente vai separar dois grupos o grupo que faz parte do processo e o grupo que faz parte do produto e o produto final quem vai ser o meu produto final dentro desse problema é a área que vai ser pintada não é isso? ó eu não posso eu não posso eu não posso fabricar pintores eu não posso fabricar óleo então tudo isso aqui vai resultar na área pintada então veja só como é que nós iremos fazer aqui para que vocês consigam entender veja só primeiro passo é vocês separarem dois grupos aí o grupo do processo e outra coisa pessoal se vocês separarem isso aqui se vocês aprenderem a separar esse grupo do outro do processo do produto então primeiro esse produto final é sempre o que vai acontecer é sempre a obra que está sendo realizada está sendo executada então observe que ó então quando vocês fazem essa separação vocês não precisam saber se aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional se quem aqui aumenta quem aqui diminui observe que ó você começa certo depois ó começa aqui depois desce certo a mesma coisa você faz com a outra começa aqui embaixo sobe lá certo o importante é fazer esse x aqui no meio certo então é só isso quer dizer que isso tudo isso que está na linha V certo será multiplicado que será igual a multiplicação de tudo isso aqui ó que está na linha laranja então observe ó eu peguei certo é fundamental pessoal que a gente pegue aqui ó sempre que estiver multiplicando pela importa certo então ó x vezes 2 ó na linha laranja pego x multiplico pelo 2 e acompanhando a linha laranja ó eu vou multiplicar por 900 aí igual o que acontece com a linha V ó que está na linha V 18 vezes 6 e multiplico por 1400 então aqui vai ficar da seguinte forma x vezes 2 vezes 900 certo que é igual 18 18 vezes 6 que multiplico por 1400 pronto ó é aquele mesmo processo tudo que estiver multiplicando pela incógnita ele vai passar a dividir quando eu vou quando eu vou descobrir o valor da incógnita ele vai ficar nessa armação o 2 e o 900 está multiplicando o x se ele está multiplicando eles vão eles vão passar a dividir então aqui embaixo 2 vezes 900 em cima vai ficar 18 vezes 6 vezes 1400 ó então observe que tudo que tiver no segundo membro da equação depois do sinal de igual ele vai passar na parte de cima certo o que estiver multiplicando pela variável pela incógnita ou pela letra passa na parte de baixo sempre multiplicando aí é aquele mesmo processo ó eu posso pegar todo mundo multiplicar todo mundo em cima multiplicar todo mundo embaixo depois dividir que você ó se você fizer isso aqui no caso 18 vezes 6 1400 em cima embaixo eu estou com 2 vezes 900 cortei dois zeros em cima dois zeros embaixo então vou ficar com 18 vezes 6 vezes 14 embaixo 2 vezes 9 se eu multiplicar todo mundo aqui eu vou achar 1512 multipliquei 2 vezes 9 18 e dividindo 1512 por 18 eu vou encontrar 84 essa é uma das maneiras que vocês podem fazer multiplicar todo mundo por todo mundo depois dividir agora vamos fazer pelo método da simplificação primeiro dois zeros em cima eu corto com dois zeros embaixo nesse caso aqui sobrou 18 vezes 6 vezes 14 e foi aqui o que multiplicou todo mundo e embaixo aqui eu fiquei só com 2 vezes 9 agora veja só o que vai acontecer aqui primeiro esse 18 eu divido por 9 eu peguei o 18 dividido por 9 se eu pegar 18 dividido por 9 vai dar quanto 2 não é isso 2 então ó 18 dividido por 9 é igual a 2 certo isso quer dizer também que eu poderia fazer ó antes disso aqui se você quisesse você poderia ó pegar aqui e botar da seguinte forma se você achar mais fácil ó eu posso fazer assim ó x é igual lá em cima eu tinha quem 18 vezes 6 vezes 14 embaixo eu tinha quem 2 vezes 9 ora olha o que vai acontecer se eu repetir a parte de cima 18 vezes 6 vezes 14 embaixo eu multiplico aqui 2 vezes 9 18 certo agora o que aconteceu 18 lá em cima eu corto 18 que está embaixo sobrou quem 6 vezes 14 6 vezes 4 24 vai 2 6 vezes 1 6 e 2 8 84 é o valor de x certo então muito simples é uma maneira da simplificação essa simplificação ela foi criada para facilitar esses cálculos pessoal certo é só vocês treinarem que vocês conseguem fazer isso aqui então tem essas duas maneiras aqui certo e outra coisa que é fundamental vocês saberem separar o tal do processo do tal do produto para não ficar aquele negócio bota uma flechinha para cima flechinha para baixo um sinal de mais aqui um sinal de menos ali ah isso está crescendo ou está diminuindo se vocês conseguirem fazer isso aqui pessoal ó observe que aqui ó a gente não precisa saber se é diretamente ou inversamente proporcional a gente faz o normal desde que a gente consegue fazer esse x aqui ó e depois separar né a turma que faz o processo quer ter aquele grupo que vai realizar aquela aquele produto certo então observe que o produto final será a execução daquela função certo então isso aqui é muito simples se vocês conseguirem identificar separar esses dois grupos ou seja o processo do produto final vocês conseguirão fazer aí todo quanto é problema de regra de treino e aí pode ser regra de treino envolvendo aqui nós temos três grandezas no exemplo anterior nós fizemos envolvendo quatro grandezas e aí você está envolvendo cinco, seis qualquer tipo de quantidade de grandezas que vai aparecer aí então observe agora no exemplo três aí para a gente finalizar aí observe o seguinte veja só agora no exemplo três ó se vinte homens trabalhando durante quinze dias constrói quinhentos metros de um muro quantos homens serão necessários para construir mais mil metros deste muro em trinta dias ó vamos lá quem são os processos os homens esses homens eles estão o que? trabalhando para fabricar o que? para fazer o que? para executar o que? eles estão executando o que? metros né estão construindo metros de um muro não é isso? então meu produto final vai ser metros certo pessoal? então o processo vai ser o que? o homem o número de homens e a quantidade de dias certo? o que que esses homens nessa quantidade de dias eles realizarão certo? eles estão fazendo o que? o que que eles estão fazendo? eles estão construindo então essa construção é meu produto final certo? essa construção então faz o mesmo esqueminha aqui ó uma linha laranja começa lá em cima desse certo? e vem aqui embaixo na azul aqui a mesma coisa começa embaixo aí o sul termina lá em cima observe a mesma coisa ó multiplica todo mundo que está na linha azul x vezes 30 aí você sobe lá multiplicado por 500 aí quando você multiplica certo? esses valores aqui tem que igualar pessoal colocar o sinal de igual para separar da outra linha a outra linha vai ficar quem? 20 vezes 15 vezes 1000 certo? aí é aquela mesma pergunta o 30 e o 500 que está multiplicando x ele vai passar sempre dividindo na parte de baixo então em cima vai ficar 20 certo? vezes 15 vezes 1000 então eu peguei ó tudo que está no primeiro mesmo e multiplico na parte de cima e tudo que estiver multiplicando a incógnita no primeiro mesmo passa multiplicando lá embaixo ou seja eu estou multiplicando eles vão passar o que? dividindo embaixo aí o que foi que eu fiz aqui primeiro? observa uma coisa eu tenho 20 vezes 15 vezes 1000 bora lá o 1000 aqui pessoal eu tenho 3 zeros então eu tenho 3 zeros na parte de cima mas eu também tenho 3 zeros na parte de baixo 2 zeros no 500 e um zero no 30 então se eu contar 1, 2, 3 eu tenho 3 zeros embaixo e tenho 3 zeros lá em cima no 1000 então eu cortei os 3 zeros aqui de baixo que ficou 35, 15 não é isso? e cortei os 3 zeros no 1000 que vai ficar 20 vezes 15 vezes 1 multipliquei 20 vezes 15 vezes 1 que é igual a 300 multipliquei a parte de baixo 3, 2, 5 15 certo? e aí eu peguei 300 dividido por 15 e o resultado está vindo certo? então essa é a primeira maneira que vocês podem fazer multiplicando e dividindo bora lá pela maneira da simplificação então a gente tinha x que multiplico por 30 que multiplico por 500 certo? primeiro membro igual e ao segundo membro 20 vezes 15 que multiplico por 1000 certo? tudo que estiver multiplicando x ele vai passar a dividir se vai passar a dividir ele vai passar na parte de baixo então eu tenho 30 vezes 500 na parte de baixo a parte de cima do numerador 20 vezes 15 vezes 1000 aí vem a parte da da cortação do zero ou seja eu vou cortar o zero então olha pessoal veja só lá em cima primeiro aqui embaixo eu tenho 3 zeros 1 1 2 3 pronto eu cortei 3 zeros embaixo isso quer dizer que eu tenho que cortar 3 zeros lá em cima eu posso cortar esse 3 zeros de tudo que eu tenho ou eu corto ou eu corto os 3 zeros aqui do 1000 ou eu corto 2 zeros lá do 1000 e um zero do 20 vai dar o mesmo maneiro então como eu cortei lá do 1000 eu vou fazer diferente aqui vou cortar 2 zeros do 1000 e vou cortar um zero aqui certo? um zero do 20 agora observe o que ficou lá em cima era 20 quando eu cortei um zero ficou 2 só o número 12 o 15 eu não mexio ele vai ser repetido aqui eu tinha 1000 quando eu cortei os dois zeros junto com os dois zeros do 500 ficou 10 então sobrou só 10 e embaixo eu tenho 3 certo? que era 30 eu cortei um zero ficou 3 vezes 500 cortei dois zeros no 500 ficou 5 olha olha que coisa interessante isso aqui pessoal multiplica a parte de baixo 3 vezes 5 15 é isso? lá em cima eu tenho quem? 2 vezes 15 vezes 10 ora não apareceu um 15 lá em cima e o 15 embaixo pronto eu corto esse 15 com esse sobrou quem lá em cima? 2 vezes 10 oxe e quem é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é igual a 20 pronto muito mais simples certo pessoal? muito mais simples isso aqui então o que nós iremos fazer agora? vocês vão me responder a parada obrigatória certo pessoal? para fixar o conteúdo então responda a parada obrigatória e na próxima aula a gente corre falou? então espero que todos tenham entendido qualquer dúvida agora pode resolver os exercícios para tirar as dúvidas aí que matemática tem que exercitar certo pessoal? falou e até a próxima e um bom final de semana para vocês tchau tchau